Fala galera do Bregevaniacos, beleza? É, hoje estou aqui mais uma vez falando com vocês, hoje com um assunto bacana. Vamos falar de cerveja e de um outro assunto bem legal, que vem saltitando aí no momento que nós vivemos hoje. Primeiramente, vamos entender um pouquinho. A gente, todo mundo sabe, o momento não é fácil, está passando várias situações, tem muitos amigos passando por dificuldades psicológicas, às vezes financeiras, às vezes com problema mesmo de saúde, e até problema todos juntos, todos eles juntos. Então, o que a gente vê aí saltitando são as ações sociais. O Bregevaniacos recebeu, do time boêmia, que pertence ao grupo ao greve, essa bolsa, bolsa retro, eu gosto de estilo retro, simples, ajuda um boteco. Eles enviaram não só para nós, mas para muitos outros amigos que possuem seus canais, que tentam interter a galera, tanto nos momentos felizes como nos momentos difíceis. E a ideia é muito boa, como foi falado aqui, ajuda um boteco. Nós recebemos esse kit, eu vou abrir agora. Eu sou louco, não vou abrir delicadamente igual a Thalita, porque eu posso deixar cair tudo. Só aqui, ó. Quatro latinhas da boêmia. E aí, editor-chefe, vê se está legal. Uma cartinha, vou falar um pouquinho sobre ela. A ideia é o seguinte, amigos, é ajude um boteco. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, ó. Na plataforma colaborativa, bota aí embaixo, editor, www.ajudeumboteco.com.br, a boêmia oferece ao consumidor duas alternativas, a compra de voucher ou a doação de dinheiro. E a compra de voucher são em três valores, R$ 25, R$ 50 e R$ 100. Você vai receber até 50% de desconto. Se você fizer uma compra de R$ 25, você terá 20% de desconto. Se fizer uma compra de R$ 50, 20% de desconto. E a compra de R$ 100 receberá 50% de desconto. Se você paga R$ 100, vai ganhar um voucher de R$ 100 pagando R$ 50. A ideia, como disse, está aqui, já apareceu o nome. A hashtag, aprecie com moderação, porque a gente precisa apreciar com moderação. E aí você vai falar assim para mim, Poxa, Renato, tantos lugares para ajudar, tantas situações. E vocês estão fazendo o vídeo de ajuda do boteco? Sim, estamos fazendo o vídeo de ajuda do boteco. Nós podemos ajudar igrejas, ajudar nossos amigos e irmãos moradores de rua. Nós podemos ajudar nossos vizinhos. Podemos ajudar todos, lógico, da nossa maneira. E o boteco também precisa de ajuda. Porque o boteco sustenta a família. O boteco movimenta o seu bairro. Você pode ajudar o boteco ali no seu bairro. Tem lá a lista de botecos para você cadastrar. Ele gera empregos. Os fornecedores geram empregos para atender esses botecos. Olha quanto bem a serão de econômico os botecos fazem. Aí você pode me dizer assim também. Mas eu não bebo. Pode ajudar, porque no boteco tem um petisco. Tem um almoço gostoso. Tem aquele bolinho de bacalhau que todo mundo gosta. E você pode acompanhar o seu bolinho de bacalhau com refrigerante geladinho. Você vai fazer a sua confraternização. Tem muito aniversário aí pela frente. Você vai ter um desconto bacana para fazer a sua confraternização. Olha quanta ideia bacana você pode vir ajudando o boteco. Certo? Galera, o papo é esse. A ideia é essa. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer em breve um vídeo da boêmia por um out. Porque as lives estão bombando lá, né, Baís? Fala comigo. E é isso. Use a hashtag Beleza Maníacos também. Use a hashtag. Se for dirigir, não beba. Se for beber, chama a gente. Um abraço. Fiquem com Deus e ajudem o boteco.